Bom gente, esse é um vídeo diferente que eu vou explicar para vocês, para que vocês entendam um pouco do mercado de suplementação no Brasil. Algumas informações que eu vou passar para vocês, eu espero até mesmo que alguns fiscais da Anvisa e que os responsáveis pela Vigilância Sanitária estejam vendo isso também. Ou que alguém que encaminhe para eles. Hoje no Brasil, nós temos mais de 300 marcas de suplemento no Brasil. É isso mesmo que vocês estão escutando. São cerca de 300 marcas e dessas 300 marcas, mais de 70% estão adulteradas. Simplesmente, hoje no Brasil, não se tem controle sobre as marcas de suplemento que pipocam, que nascem a cada semana. Sabe por quê? Porque o trabalho que eu iniciei, ele acabou virando uma faca de dois rumos. Quando eu iniciei o trabalho de fazer os laudos dos suplementos, de divulgar isso nas redes sociais, para os consumidores, ao público e até mesmo para as autoridades, era para ver se a gente conseguia moralizar esse mercado de suplementação no Brasil. E nós não conseguimos. Eu não consegui, até agora não. Acho que eu consegui muito pouco em vista do que eu esperava. E por que isso vinha ocorrendo? Simples. Os empresários oportunistas, os empresários farinheiros, as marcas vagabundas, várias delas já descobertas e denunciadas por mim, viram que o mercado não existe fiscalização. A Anvisa não tem um quadro, um padrão humano, não tem mão de obra especializada para se fiscalizar todas essas empresas no Brasil. Infelizmente, muitas dessas empresas, elas se localizam no interior de cada estado. Por que elas vão no interior de cada estado? Porque, geralmente, quando essa empresa, ela pega uma cidade pequena, às vezes tem uma vigilância sanitária, um fiscal da vigilância sanitária, para atender uma, duas, três, quatro, cinco, seis cidades em volta. E, às vezes, até acaba ocorrendo, sim, a parte da propina, para que algum desses fiscais não vejam algumas coisas erradas. Isso, no Brasil, é fato, ocorre em todos os nossos amigos. Então, como é que uma empresa farinheira ganha dinheiro? É simples. Muitas pessoas me procuram perguntando, Félix, essa marca é boa? Félix, essa marca é boa? Vocês me desculpem o que eu vou falar, mas a maioria dos consumidores de suplementos são ignorantes, são desinformados, são iludidos, praticamente pedem para serem enganados. É incrível. Qualquer marquinha furreba, com um rótulo bonito e com um precinho atrativo, milagroso, neguinho entra no meu Face, neguinho entra no meu WhatsApp, neguinho entra na rede social. E essa marca? Já foi feita lá? E essa marca? Você conhece? Essa marca é boa? Gente, acorda, pelo amor de Deus. Olha o preço da matéria-prima, quanto custa para nego fazer valor de Whey Protein, ou de qualquer outro Whey Protein, BCAA, glutamina, fazer preço milagroso. Isso não existe. Não existe. E muitas dessas empresas, elas não são desmascaradas. Vocês sabem por quê? Porque eles não querem chamar a atenção. Quanto menos essa marca for conhecida, maior é a probabilidade de impunidade, porque ela não vai ser fiscalizada. E a grande concentração dessas marcas não querem propaganda, não querem investir em televisão, em campeonato, em evento, em revista. Por quê? Porque se eles começarem a chamar a atenção para eles, eles vão ser desmascarados. Eles vão ser descobertos. E outro fator que eu gostaria de alertar a vocês, consumidores, é que essas indústrias de suplemento, elas só existem por uma causa. Porque tem quem compra. É o consumidor? Não. Quem compra é o lojista. Quem compra são os lojistas. Eu recebo e-mails, eu recebo ligações do Brasil inteiro, de representantes das mais variadas marcas que vocês imaginam. Marcas destas, honestas. Existem dezenas, graças a Deus. E eles me informam que quando eles visitam os lojistas, principalmente no interior dos estados, ou até mesmo nas grandes capitais, nas grandes metrópoles, esses lojistas simplesmente falam o seguinte, eu quero preço. O que me interessa é preço. Mas amigo, nesse preço você está comprando farinha. não me interessa, eu estou ganhando dinheiro. Isso aqui vende. Isso aqui vende. E vende por quê? Desinformação. Desinformação de você, consumidor. Você está se deixando iludir. Você está se deixando enganar. E se o mercado está nessa zona, o consumidor também tem uma peçada de culpa. Eu acho, na minha concepção, que está na hora de todo mundo abrir os olhos. A gente não pode depender do governo, a gente não pode depender da Anvisa, nós temos que depender de nós mesmos. Nós temos que nos ajudar. E a única forma que eu vejo isso é boicotando. Boicotando quem? As marcas vagabundas? Não. A marca vagabunda não aponta o revólver na sua cara, a marca vagabunda não vai bater na porta da sua casa, a marca vagabunda não te aborda dentro da loja, quem te aborda dentro da loja é o lojista. Então o que você deve fazer? Entrou dentro da loja, o lojista está te empurrando porcaria, está te empurrando merda, está querendo te empurrar farinha para ele ganhar 100%, 200%, 300%? Boicota a loja, não compra mais lá. Chega para todos os seus amigos que compram suplementos, e fala, meu, eu não vou mais comprar nessa loja, não vou mais comprar nesse site. Porque a hora que eles começarem a perder dinheiro, porque essa é a única hora que eles vão realmente dar atenção, é a hora que começa a doer no bolso, eles vão parar de comprar produto farinha. Ele fala, opa, o pessoal está acordando, opa, o cara parou de comprar na minha loja só que eu estou ganhando essa porcaria aqui, não compro mais. Consumidor, o verdadeiro poder está na mão de vocês, não é na minha, não é nas minhas denúncias, não é nos laudos que eu faço, não é na porra da Anvisa, do governo, de algum político aí safado. É na sua mão, é na sua mão, consumidor, o poder está na sua mão, e para isso basta você se informar. Para isso basta você ter conhecimento daquilo que você vai comprar para você consumir. Pensa nisso, gente. Pensa nisso. Porque, infelizmente, os grandes lojistas, os grandes sites de venda, estão em vendas que eu faria até hoje. e vendem porque tem quem cumpra, tem quem se ilude. Vamos acordar, galera. Essa é a minha atenção, minha chamada, que vocês, por favor, acordem e parem de ser iludidos, parem de ser enganados. Moralização no mercado do suplemento, tem que começar pelo consumidor. Não adianta querer começar por fiscalização de empresa, de lojista. O consumidor é que tem que se moralizar primeiro. Tem que adquirir informação, tem que adquirir conhecimento. E tem que passar essa informação, compartilhar esse conhecimento, gente. Vamos se unir. Abraço. Abraço. Abraço.